E ontem à noite aconteceu o tradicional encontro do Poder Legislativo. Um assunto polêmico veio à tona. O vereador Diego de Oliveira pediu vistas de um projeto enviado pelo Poder Executivo sobre a regulamentação de feiras itinerantes na cidade. Em setembro deste ano, o Super Canal mostrou uma briga na Justiça por causa de uma feira itinerante em Caratinga. Depois do episódio, a Prefeitura reagiu e criou um projeto de lei para regulamentar o funcionamento de feiras itinerantes no município. A proposta de autoria do Executivo gerou polêmica durante a sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira. E um pedido de vista do vereador Diego de Oliveira adiou a votação do projeto. Quero que as pessoas saibam que da forma como está, Caratinga não mais vai ter feira. Eu queria ouvir isso das pessoas. Se realmente os cidadãos caratinguenses, eles são a favor de que não haja mais feiras em Caratinga, que realmente haja essa imposição da forma como está o projeto ou não. Então eu quero com muita tranquilidade, de forma muito individual, eu sou a favor do comércio de Caratinga. Mas como vereador, eu tenho que ouvir todas as pessoas. E a construção das leis, ela se faz através de discussões. E infelizmente, eu tenho batido na tecla, mas não tenho adiantado, em Caratinga isso não acontece. As leis já vêm prontas por pessoas técnicas ou pessoas que acham que aquilo ali deve ser votado, e os vereadores apenas votam sim ou não. Então eu quero o quê? Abrir o diálogo, para que a sociedade de Caratinga saiba realmente o que fala o projeto de lei que versa sobre feira itinerante, que é uma regulamentação, mas que as imposições que estão sendo colocadas ali vai impedir que tenha feira. O vereador José Ronaldo se mostrou favorável ao projeto. Segundo o vereador, a Casa Legislativa vai sim aprovar a lei que propõe a regulamentação do funcionamento de feiras itinerantes em Caratinga, para dar garantia aos consumidores. Além do mais, para José Ronaldo, as feiras concorrem de forma desleal com os lojistas, que são responsáveis pela geração de emprego em Caratinga. Esse povo chega aqui, vende, trabalha aqui uma semana, daí duas semanas um produto vendido por eles, dá um problema qualquer de defeito, fabricação, etc. O consumidor às vezes não consegue perceber que ele está sendo, às vezes até lesado, né? É bom que a gente fale isso com o consumidor. Às vezes ele está comprando um produto com um preço mais acessível, mas que ele vai ter um problema sério e não tem como recorrer amanhã ou depois. Eles trabalham livremente as questões dos impostos, que a gente tem uma certa dúvida, como é que é feito isso? Essas notas fiscais, eles não emitem notas fiscais. Eu não sei se existe alguma estimativa do Estado para cobrar deles, mas fica na cabeça da gente também um problema. Como que eu estabelecido, pago aluguel, cumpro com todas as minhas obrigações, assino carteira dos meus funcionários, e depois vem um concorrente que não cumpre essas obrigações e vem vender mais barato. Claro que eles podem vender mais barato, então é uma concorrência desleal. No plenário, o vereador Sebastião Fausto da Silva declarou que o projeto de autoria do Executivo já deveria ter sido elaborado há muito tempo. Ele parabenizou a Prefeitura e afirmou que vota a favor. A feira Intenderante, ela não cumpre os mesmos deveres que o comerçante local cumpre. Se eles cumprem todos os requisitos que o comércio cumpre, então eles podem funcionar. Então o projeto é muito claro, está apenas exigindo que eles façam o meio que o comércio faça. O comércio assina carteira, paga imposto aqui, e eles nada disso fazem. Então o lucro deles é muito grande e o comércio é sacrificado. Talvez eles até provocam desemprego, porque eles vêm em tempo de bom comércio, de fim de ano, de datas boas, e o comércio fica no prejuízo. Então nós não podemos deixar. É bom que seja igualdade, que eles venham permanente ou que cumpram o mesmo que o comerciante cumpre. Já o vereador Sebastião Alves Batista ressaltou que é preciso defender o comércio local e completou dizendo que conhece bem o projeto e que é favorável a ele. O projeto vem em boa hora. Nós precisamos prestigiar o nosso comércio. O comércio é o que tem passado por muitos desafios. Tivemos aqui várias enchentes, tivemos comerciantes prejudicados, o comércio que emprega a nossa gente. Nós temos que neste momento nos unirmos e dizer para o caratinguense que nós queremos fortalecer ainda mais para melhor servir esses nossos munícipes, em especial ao pessoal dos bairros periféricos. O comércio tem levado um bom atendimento, um bom preço, mercadoria de qualidade e dando condição para as pessoas comprarem. É isso que nós temos que ser. O vereador Romulo Fabrício Costa, que também é logista, esclareceu que o projeto foi bem discutido na Câmara para que os vereadores pudessem tirar todas as suas dúvidas e afirmou que o projeto do Executivo, com o objetivo de regulamentar as feiras, é polêmico em partes, porque pode haver uma interpretação errada. Nada mais, nada menos do que regulamentação das feiras. O que é isso? Essas feiras que vêm na nossa cidade de Caratinga e vendem para o nosso povo, para os consumidores da cidade, assim como eu e você também somos, e amanhã vai embora e não dá uma garantia do produto. Esse projeto vai regulamentar essas feiras, podendo oferecer para o consumidor da cidade de Caratinga uma garantia maior, para que o consumidor possa ter aonde ele vai ser atendido após a compra, se houver alguma reclamação, se houver algum defeito de fabricação ou uso do produto. Enfim, é um projeto que vai regulamentar e trazer mais segurança. De forma alguma nós temos poder para impedir as feiras, pelo contrário. Nós queremos que elas venham, mas que elas possam atender a necessidade do nosso povo. E para isso, esse projeto está tramitando aqui na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Caratinga. Representantes da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, também estiveram presentes à sessão para acompanhar a discussão dos vereadores em torno do projeto. O projeto, ele voga simplesmente a regulamentação. Não é proibição nenhuma, né? Apenas regulamentar para que fique em pé de igualdade com o comércio. Aquelas obrigações, os tributos, os sociais, que o comércio já contribui com o município, é que o Executivo colocou aqui para o Legislativo, colocar, regulamentar para o comércio. Igualdade com a concorrência leal e também a seguridade para o consumidor, né? Qualidade do produto, garantias do produto, né? Que possa sustentar o consumidor no caso de uma píada, de um defeito. Esse é o que nós entendemos e nós apoiamos. Obrigado.